Calma coração, que eu tenha coragem, afinal já estou aqui Sempre eu aprendi a enfrentar as coisas, medo assim eu nunca vi O meu destino está traçado na viagem ao passar Sei que existe alguém que está me esperando, sonhos meus não vão errar Vão me receber de braços abertos quando eu encontrar meu lar Eu só estou no aprendizado da viagem Ao passado Olá, família Tudo isso um dia eu já posso ir Olá, família Sei que só serei completa quando achá-los Passo a passo eu vou, cheia de esperança, sem saber pra onde eu vou Busco lá pra trás, rumo pro futuro, como o sonho me ensinou É, tenho que voltar pra me encontrar Sei que só vou sossegar quando eu achar O meu lar O meu lar É, tenho que voltar pra me encontrar